Flode DJ! Uau! Bonecão do bosto, tá maluco, tá doidão Balança! It's beautiful tonight Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E cara, o vídeo de hoje não é nem uma série, tá ligado? Eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do normal Muita gente, eu sempre percebi que muita gente me pede desafios no crossfire, tá ligado? Tipo, joga com arma na canhota, joga de mão esquerda, joga com sensibilidade sem, tá ligado? Tipo essas coisas assim Rapaziada, isso não vai ser uma série, não vai ser nada Vai ser tipo, quando eu tiver com vontade de, sei lá, pagar algum desafio que a galera me pede Eu vou pegar, gravar e postar Hoje aí no caso é eu jogando com sensibilidade sem E se você quiser deixar mais opiniões de novos desafios Vai lá na minha página do Facebook, tá aí na descrição Curte lá E velho, comenta lá Eu vou, geralmente eu pergunto a galera qual desafio vocês querem que eu cumpra E velho, é só você comentar lá que, mano, talvez o seu pode ser escolhido E o objetivo do vídeo principal foi Eu ficar positivo Só, esse era o único objetivo Eu joguei de sensibilidade sem no modo HS Então muito obrigado mais uma vez a todo mundo que escolheu Eu amo Não se esquece de compartilhar pra um amigo teu Mano, olha esse noob jogando de sensibilidade sem Pode mandar, cara Então vamos pro vídeo Então, rapaziada, vamos lá O objetivo vai ser terminar positivo E só, terminar positivo Ó, a sensibilidade aqui tá no zero Minha sensibilidade, deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá no zero Vamos lá, moleque Ai meu Deus do céu Isso vai dar muita merda, cara Isso vai dar muita merda Porra, calma aí Mano, não vai dar não Não vai dar não, cara Não vai dar, sai não, velho Mano Eu uso Vai dar não, vai dar pra jogar não Mano Eu vou, vai dar, eu vou dar risco nesse negócio Mata o Huawei Huawei Aí Uh, matei um Uh Outro single Só o Huawei Só o Huawei Eu vou ficar matando o Huawei Vou ficar matando Eita poxa Calma, StróiT Ai, ai meu Deus Não, calma Ai, não Mano Não, cara Mano É impossível, moleque Olha isso A puxando que eu dei Eu sou acostumado Puxar o mouse rápido Tá ligado Eita poxa Não Calma 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 Mano Eu não vou matar um de trocação, cara Calma Calma, calma StróiT Boa, matei um de trocação Pô Calma aí Me perdi Calma Puxa devagar Puxa devagar Puxa devagar Ai, calma 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 Mano Não tem como Ai, olha isso Cara Eu dou a puxada Aita Que bala cagada Que bala Toma Toma na vez Não Sai Corre Corre Mano Não tô correndo Nem pro lado certo Não Não, não Sai Boa time Me salvou Boa Pegar uma 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 Ah, mano Os caras Matou Uma Uma Não, cara Eu vou pra cima Eu vou pra cima Na moral Todo esse Ai, olha o moleque Vindo aqui, cara Cara, não Ah, puta Mano Eu dou Viste Eita Mentira Muito cagada As balas que eu dei aqui agora Isso Boa Calma, calma Calma, calma Não, não Ah, meu Deus Mano, o cara Eu puxo Isso aqui tá dando uma dor no olho, mano Na moral É mesmo, é? Deixa eu ficar aqui parado Não dá, não dá Na moral mesmo, não dá É impossível, cara Eu uso, pra quem não sabe Os 800 dpi Olha isso, cara Não dá, mano É impossível jogar com essa C6-100, velho Toma um H7 Ufa, ainda bem Cara, não dá Não dá Huawei, Huawei Errou Errou Mouse E um pixel do mouse vai Eu acho que Caraca Para DHS Uh, que Hs Cagado Mano, eu tô novo Barramoso O que a galera deve estar pensando aí Calma, mano Mentira, DHS DHS DHS, mano Eu não vou conseguir nem terminar negativo Positivo Chupa esse Hs Aí, moleque QHS top Espera aí Vamos fazer Não, não, não Acalma, Stróiter Calma, acalma a mira Boa, Lec Ai, meu Deus Ai, meu Deus Puxa a mira devagar Isso, Stróiter Calma Mira devagar Devagar, mano Devagar Como você é burro Mano, não dá, cara Colé, velho Toma Uh, que Hs Só chora Para minha skill Olha Toma Meu Deus do céu Joga muito Joga muito Double kill Não, não dá Double kill Multi, multi Toma Vem pegar na faca Vem pegar na faca Isso é o bichão mesmo Doido Mano, eu viro por lado Eu dou um 360 Toma Mano, como que eu acertei essa Hs Ó, moleque Ai, meu Deus Corre Mano, eu não consigo nem correr Tipo, eu vou correr para movimentar para o lado Eu puxo demais, ó Boa, time Meu Deus, cara Que merda é essa Eu acho que a galera Vocês estão ficando tudo tontos aí, cara Assistindo Esse moleque é muito chato, mano Quer pegar na faca o tempo todo, cara Que moleque chato, cara Toma Essa bala aí na vez Você nunca mais esquecer Toma Mano Faz tempo que eu não morro Eu não sei mais nem como é que morre, mano Sei mais nem como é que morre Sei mais nem como é que morre 18 barra 5 Meu Deus Calma Eu estou lascado depois Quando eu for tirar essa sensibilidade Que eu vou estar Eu nem vou estar acostumado com ela Nem quando eu for para outra Eu vou estar acostumado na minha anterior Deu merda, mano Deu muita merda Olha o Awei Olha o Awei Mano, não vai O Pixel não vai, cara Não dá essa coronhada, não Eu fico dando essa quinaifada Olha o moleque lá Caraca, cara De cabem um múltiplo ali Ai, meu Deus, mano Para, mouse Ô moleque, lá vem Esse moleque chato de novo, cara Eu vou Mano Tá, merda Rapaziada Na moral, velho Isso foi o pior desafio Que vocês colocaram para mim Serão mesmo O pior desafio Na moral Não, nunca mais Eu quero jogar com o CC100, velho Nunca mais E ainda no modo HS, velho Aí é zica, mano Vocês não tem dó não Do cara, hein, velho Cadê? Eu vou ver ali Eu vou ver ali Ai, meu Deus Eu vou deixar a mira aqui Eu vou deixar a mira aqui, ó Botático, ó Amigo, se você tiver sensibilidade A gente vai jogar na arena Deixa a mira aqui E deixa o cara passar Você vai ver como se faz Assim, calma Não, calma Baixa a mira Ai, mano Ó, eu falei Tá vendo? Eu falei que dava certo, mano O cara querendo pegar de faca, mano Peguei no dedão Se eu pegar isso no spray Mano, se eu pegasse no spray Eu que tava Se eu pegasse no spray Que tava dessa partida Mano, com o moleque retada O moleque querendo pegar da faca, mano Bota a mira Meu Deus Eu tenho HS, cara Eu não tô negativo, mano Não tô negativo, cara Vou tentar não terminar negativo Na moral Vou fazer de tudo Toma, meu parceiro Muito obrigado pelo que eu voto Sempre dá boquinho, mano Deixa eu dar um dá boquinho, cara Deixa eu dar um dá boquinho, mano Deixa eu dar um dá boquinho, por favor, cara Bota a cara aí Mano, eu tô fazendo isso aqui na moral Tá ligado? Tem gente que pega aí Baixa o DPI Faz o caramba de asa Mano, eu tô jogando na moral, mano Eu não baixei DPI do mouse Do jeito que eu jogo, cara Eu só fiz aumentar a minha sensibilidade pra ser, cara Toma, mano Toma, parceiro E muito obrigado por esse kill Volte sempre Calma, mano Calma Mano, eu já tô acostumando com a sense Eu acho que eu tô acostumando com essa sense, cara Toma Toma na besta do que você nunca mais esquecer Tô acostumando com a sense, cara Eu comecei do zero Já comecei a acostumar com a sense Não, comecei a mentir Calma, calma, calma A infeliz, cara A infeliz das costas oucas, cara Ah, vamos combinar, né, cara Tá tudo ruim hoje Cara, esse moleque Minha missão É eu não terminar negativo E esse moleque não me pegar na faca hoje Nesse vídeo, cara Ô moleque chato, cara Ô moleque chato Eu vou olhar o nick dele Vou olhar o cadê dele Toma Toma, palhaço Deixa eu ver o que eu tô com o nick 8 barra 38 Olha, acho que é pouco Quem manda pegar na faca Acho que é pouco Ele não vai pegar Ele não vai pegar Boa, time Eu tenho o tip plate Eu tenho o tip plate Calma, time Eu atirei Eu atirei, rapaziada Eu atirei, mano Puta merda, mano Não vou ficar na... 99 eu falei que eu tinha atirado, cara Esse moleque não vai me pegar na faca Esse moleque não vai me pegar na faca, cara Eu falei o quê? Ô, toma aí, ó 010 Eu falei que tu não vai me pegar na faca, cara Eu falei Mano, 57 segundos Vamos, vamos, mano Eu não vou terminar negativo Não vou Desce o dedão, desce o dedão Desce o dedão Não tem como controlar, cara Matei ele de pistola Calma, calma, rapaziada Calma, calma, mano Sai desse meio Sai desse meio Ô, QKS QKS, vem E, rapaziada O videozinho tá chegando no final aí Vamos ver o mutuquio 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 Matei, matei, matei E, rapaziada Deixa teu like Teu favorito aí, mano Se você gostou Não se esquece de me acompanhar Nas redes sociais Tá aí na descrição, cara Culta minha página no Facebook Vai lá Eu tô fazendo live surpresa De vez em quando E é nóis, mano Não esquece de comentar aí, mano Manda isso pro teu coleguinha Pro teu colega Vê, ó Esse noob jogando, mano E manda lá pra ele, beleza? Eu vou agradecer Falou, rapaziada Fui E valeu E valeu